Olá, mais de 34 mil novas vagas de trabalho foram criadas em setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia. Os dados de 34 mil empregos gerados é um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Nós vemos que a indústria de transformação, que foi o grande destaque no mês de setembro, gerando 25 mil empregos isoladamente, gerou empregos em 10 dos seus 12 subsetores. O serviço teve um desempenho mais tímido, mas o comércio também teve um desempenho muito pronunciado. Os resultados mais positivos na indústria e no comércio é um resultado esperado para essa fase do ano, onde justamente são os dois setores em que crescem com as demandas sazonais do final de ano. Em que setores o senhor aposta para daqui para o fim do ano? Quais setores devem estar mais aquecidos? A gente aposta que há um crescimento positivo em todos os setores. No caso da agropecuária, que teve um resultado negativo esse mês, isso significa o fim do ciclo do café no sudeste. Mas começa um ciclo positivo no nordeste, com a cana-de-açúcar e outras culturas de frutas temporárias e permanentes. Então, a agricultura também deve voltar a representar resultados positivos. Os serviços podem ter algum resultado mais tímido, mas também será positivo. Acho que indústria e comércio, pelo menos até outubro, novembro, devem estar apresentando resultados mais pronunciados. Agora, o senhor divulgou também os resultados da RAIS 2016 e há uma diferença entre CAGED e RAIS. Explica melhor o que isso significa e o que os resultados trouxeram com 2 milhões de empregos a menos. A RAIS, diferentemente do CAGED, possui uma cobertura muito maior do que o CAGED. A RAIS simboliza o senso do emprego formal no Brasil. Além dos trabalhadores seletistas, que o CAGED também trata, a RAIS também trata dos estatutários, do setor público. E mesmo no setor privado, ela tem uma cobertura maior. A RAIS, então, é a fonte mais indicada para você saber até que ponto chegou a crise econômica nos dois anos anteriores. Eu diria que os resultados da RAIS que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016, está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde, em relação a 2015, perdeu-se mais de 2 milhões de empregos. O que a gente constata entre a RAIS e o CAGED, que tem os resultados mensais, de fato, é o ápice da crise e 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência.